Essa é uma linda história de quem chegou por primeiro aqui e que ficou na lembrança Estamos chegando aqui no Recreio, onde vai ser o palco da festa de 71 anos do nosso grupo Rubi de Aparelhagem A história piondeira, muito bonita e agora com a nossa terceira geração, garoto DJOBOY É isso mesmo, papidense, todo mundo convidado, vai ser tudo estádio, o aniversário do Rubi, aqui no Recreio Jananindeua, né Josias? Fala meu DJOBOY, nós somos aqui no Recreio, sábado é o palco da emoção E você, claro, vai comemorar junto com a gente 71 anos de história do grupo Rubi de Aparelhagem De um lado tem Rubi lá, de outro o nosso lendário Rubi, alô meu DJ Janderson Todos sendo preparados com muito carinho para você comemorar 71 anos da primeira aparelhagem do planeta É Rubi, 71 anos no Recreio, sábado Vem daí de Apolo! Já estou a posto aqui no palco do show, ao lado do meu maninho, DJ Davidson Onde acontece sábado, de um lado o lendário Rubi, do outro o nosso considerado Rubi Light Na verdade galera, aqui no Recreio vai ser o palco do espetáculo 71 anos de grupo Rubi de Aparelhagem E você não pode perder, né Jan? Então, vem fazer a pedra! Cadê vocês, meus meninos? Estamos aqui! E são 71 anos de história! E a gente aguarda você para essa grande festa, aniversário do grupo Rubi de Aparelhagem no Recreio, Caio! Claro que se aqui no Recreio será o palco do espetáculo Leclercinho! É, e você não é louco de perder! Vem te embora, vem fazer a pedra! 71 anos de histórias! Rubi é Rubi! E tudo começa aqui! E o primeiro a gente nunca esquece, tu sabes! Jamais vou esquecer quem idealizou Do pai para o filho o sonho realizou Do pai para o filho o sonho realizou Do pai para o filho o sonho realizou da pessoa realizou E o melhor foi